Nosso convidado especial de hoje, o técnico do Palmeiras, Marcelo Oliveira, manda as suas perguntas aqui pra gente. E, bom, Marcelo, é claro que você pegou o trabalho mais ou menos no meio, mas a pontuação do Palmeiras nesse final do primeiro turno, está dentro do esperado? Olha, em relação ao momento que nós chegamos, foi ótimo, né? Nós temos uma arrancada boa e o percentual de aproveitamento foi maior. Mas, em relação à perspectiva, depois da arrancada, eu acho que nós deixamos a desejar, nesses três últimos, quatro últimos jogos, perdemos três, né? E em situações que era possível pontuar e deixamos escapar, assim, por desatenção, por um pouco de não definir, né? De não ser efetivo ali a hora que criava a chance. Então, foi bom, mas poderia ter sido um pouquinho melhor, pelo menos três pontinhos. Ainda mais aí nos deixaria numa condição melhor, mas existe um turno todo pela frente e a esperança de acertar e equilibrar cada vez mais o time e poder estar brigando lá em cima sempre. É, o Palmeiras terminou com 31 pontos e perdeu nove em seguida, que é o meio fora do normal. Se a gente dividir pelo meio, vai, quatro, dividir pra baixo, vai, perdeu. O Palmeiras iria 35, estaria entre os quatro, né? Estaria coladinho no Grêmio, no Fluminense. É, a gente, olhando sobre a nossa perspectiva, né, e lamenta essas derrotas, mas acontece com outros também. Aqui, a gente trabalhando muito, é sempre muito exigente, né? Tá sempre querendo ganhar e pontuar e crescer, produzir bem. Então, a gente fica lamentando, mas o campeonato tá muito concorrido, tanto é que a pontuação é muito próxima, em cima, embaixo. Eu acho que tem muita coisa pra acontecer ainda. Chico, vamos conversar um pouquinho com o Marcelo. Já nós vamos mostrar todo o material do jogo de hoje. Tá tudo do jeitinho lá. Vamos aproveitar o Marcelo. Vamos falar especificamente do jogo. Olha, o Marcelo, antes de mais nada, eu quero dizer pra você o seguinte. Eu considero você um dos maiores técnicos do futebol brasileiro na atualidade. Obrigado. Ao lado do Tite e do Lever Kup, o velho e bom Lever Kup, né? Muito obrigado, principalmente que está do lado desses dois técnicos, que eu admiro muito, o Lever muito, meu amigo, o Tite também, de alta competência, né? Agora, você, o Lever também não é gaúcho, e você também não. E você apresenta um futebol agradável. Todos os seus times perdem, mas perdem jogando no ataque. Hoje, foi uma prova disso. Você começou bastante acuado pelo Flamengo, mas, de repente, os seus times se soltam, vão pra frente e fazem gol. Você acha que essa sua filosofia, que é a filosofia do passado, quando você era jogador de futebol no Atlético, a filosofia do Falcão, a filosofia do Carpegiani, você acha que, aos poucos, a tendência do futebol brasileiro é voltar a ser o que era? Pois é, eu penso futebol assim mesmo, tem como concepção tentar atacar sempre. Agora, o futebol, ele exige marcação também. Se você pensar só em atacar e não tiver um bom equilíbrio, uma boa marcação, você vai perder o jogo. Quando não tem a bola, a gente tem que ter um time capaz de se posicionar pra defender com um número igual ou superior ao adversário atrás da linha da bola. O que eu penso e que tento fazer é fazer essa marcação com jogadores técnicos. Aqui nós fizemos um cruzeiro, o próprio Curitiba também fez muitos gols, foi o melhor ataque em 2011. Nós jogávamos com volantes que sabiam jogar, assim como o nosso amigo aqui, o Vampeta, jogava e marcava. O grande time que você jogou, o volante, é o Cerezo. Ah, aquele time que foi sensacional. E o outro era o Ângelo também. Também ótimo jogador, exatamente. E porque se você tem um jogador técnico que joga, fazê-lo marcar às vezes é mais fácil. Se você tem um time que recompõe rapidamente de forma organizada, você pode retomar essa bola mais rapidamente, e aí certamente vai aparecer coisas boas, porque os jogadores têm boa técnica. Uma vez, o Marcelo deu uma entrevista que eu achei, assim, vamos dizer assim, para encerrar a conversa. Estava se falando, é mais jogar com três volantes, dois volantes, cinco volantes. Ele falou assim, espera um pouco, se eu tenho Falcão, Cerezo, Batista e Carpejani, eu jogo com quatro volantes. Por que não jogar? Aí eu comecei a analisar de casa, porque você tem razão. Esse aí é um tema legal, cara, porque se apegam muito à questão dos volantes. Dois volantes, três volantes, para que três volantes? Tem que jogar com um volante, mas ele, por exemplo, são jogadores, Cerezo, o Carpejani, acho que nem o Batista eu não falei, não. Mas o Carpejani eu falo. O Batista eu estranhei, o Batista. Eu falei do Carlos Alberto Pichinho, poderia ter falado ele. Porque aí são jogadores que cumprem duas, três funções. São jogadores que marcam, que sabem fazer uma cobertura, que armam e que chegam na frente para chutar. Então, você tendo três, quatro jogadores, você pode jogar com laterais saindo, porque esses jogadores, um vai e o outro fica. Mas está mais difícil. Assim como está difícil o meia e aquele meia criativo que tinha antes, os volantes de dupla função, assim também, não é fácil. O Marcelo já tem uma tendência, o Wanderlei vai perguntar, o Vampeto também, claro. O Vampeto hoje é colega na Jovem Pan. Hoje é, o que é isso? Aqui no Brasil a gente ainda fica lamentando o meia, que já não existe, faz sempre lugar nenhum. E você citou sabiamente que o volante começa jogado, o volante de qualidade que marca sai. E a gente já está vendo até uma tendência em alguns setores de começar com o zagueiro. Um zagueiro de qualidade, já que a marcação no volante começa mais cedo e a jogada começa lá atrás. O zagueiro tem espaço para sair liberado. Podemos caminhar para isso mesmo? Aí você vai ter que ter um zagueiro também mais técnico? É, eu acho que assim, o que evoluiu muito foi a preparação física, né? Foi o que mais evoluiu, absurdamente. O jogador corre muito mais. Hoje todos correm muito mais, alimentação, o trabalho que é feito, né? E, então, o espaço é muito menor. Se você, às vezes, eu falo até para os jogadores, às vezes, quando você está levando um ataque, você está sendo atacado, é o melhor momento de você fazer o gol. Porque tem espaço lá atrás. Se você retoma essa bola e sai rapidamente, você tem um espaço maior. Se sai muito lentamente, os setores se fecham, né? E aí fecham muito a marcação em meias, em atacantes e até os volantes também. Pode ser que essa saída de zagueiro seja importante. Se bem que, no momento, ainda, o zagueiro, eu acho que ele tem que defender bem o gol. Os bons zagueiros são aqueles que não deixam a bola chegar no goleiro. Não chegou no goleiro, já está bom. Porque aí você bota os outros para jogar. Mandeleiro, Guilherme. Bom, é muito bom ter o Marcelo Oliveira aqui, porque a gente vai poder conhecer alguns conceitos, aquilo que ele pensa, enfim, esclarecer algumas coisas. Por exemplo, ele tem um fascínio todo especial por contra-ataque. Eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho desse fascínio, dessa paixão que ele tem por contra-ataque. Outra coisa, o Palmeiras de hoje é aquele que mais tem escanteios a seu favor. De todas as equipes que participam da Série A do Campeonato Brasileiro, é o time que tem mais escanteios a favor. É o time que mais chuta ao gol adversário. Colocar a bola para dentro é uma outra conversa. Mas é o time que mais chuta ao gol adversário de todos os que participam do Campeonato Brasileiro. Acho que são pontos importantes que merecem destaque aqui. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o fascínio pelo contra-ataque e esses dois detalhes que me parecem muito importantes. Pois é, o contra-ataque até aquele jogo contra o São Paulo, eu vibrei muito no gol e foi filmado. Pessoal, você estava... foi um pouco por causa do jogo. Nós fizemos ali, eu acho que o segundo ou o terceiro gol e muito pela jogada. Jogada ali de cinco, seis toques em dez segundos a gente estava na área do adversário fazendo o gol. Eu acho que não jogo só no contra-ataque. Eu acho que não pode ser uma coisa sistemática, mas tem que ser uma coisa bem utilizada. Um gol de contra-ataque eu acho lindo. É esse gol que o Grêmio fez agora, saindo de trás, um toque só, saindo rapidamente e com doze toques estava lá na área. É sensacional e é necessário porque, por tudo isso que eu estava falando... Foi aclamado até na Europa, na Argentina, um dos gols mais bons, dos contra-ataques mais bonitos. É muito bonito o gol de contra-ataque. Se fecha muito, então você tem que utilizar disso. Mas não pode ser uma coisa sistemática. Eu vou botar o Palmeiras, vamos esperar o erro do adversário para fazer isso. Não, é utilizar na hora que acontece a jogada, um escanteio do adversário, uma bola lateral do adversário. O escanteio dele é o começo da sua arma. É um começo, você pode chegar lá se tiver uma boa condição de contra-ataque. E a outra situação... Com relação aos escanteios... Então, isso mostra que você não faz só contra-ataques, senão você não teria tanto escanteio, tanto... E o fato de chutar muito. Pois é, eu acho que para fazer o gol tem que... Primeiro, estar com a bola. Eu acho que esse é um ponto que nós precisamos melhorar. O Palmeiras está sem posse de bola. Hoje, novamente, o Flamengo, dentro da nossa casa, teve mais posse do que o Palmeiras. Primeiro tempo, 70-30. Pois é, tem que ter o discernimento entre atacar rapidamente, intensamente e a hora que tem que prender um pouco, rodar a bola, ficar com a bola, esperar um espaço melhor. E a gente está pecando um pouco nisso. Então, essa intensidade está existindo e por isso que a gente está chutando muito e gerando escanteios. O escanteio, um gol de escanteio também, ele pode ser preparado, né? Se treina muito. Hoje fizemos um. Seu time é o que mais fez gol de cabeça até agora. Hoje, por exemplo, como o Flamengo fazia a marcação por zona, isso varia um pouco. Alguns fazem individual, né? Cada um acompanha o seu, o Palmeiras faz assim. Mas o Flamengo fazia a marcação por zona. Eles alinham os jogadores ali na pequena área. Então, eu bati, eu escantei a bola saindo e posicionei os jogadores um pouco fora da área para irem de encontro à bola. Eu acho que leva uma certa vantagem em relação a essa marcação zona. E foi isso que o Jackson fez. Ele chegou de trás e quase que cabeceou sozinho. Então, foi legal, mas também tomamos um gol que não deveria. O cara do Flamengo cabeceou sozinho em uma marcação individual. Então, foi desatenção de alguém naquele momento. Mas ele não fez falta. E o Guerreiro também, né? Teve um momento que... É, é. ...se também sozinho. Oi, eu não vi ainda os lances do jogo. Nós vamos ver já, já. Tudo já está no jeitinho. Vamos só uma perguntinha para o Marcelo, para a gente ver exatamente o lance. Então, depois que você está trabalhando com vocês na parte, a gente fica mais atento vendo os jogos. É verdade. Em relação ao Palmeiras, duas coisas. O Dudu, para mim, principalmente a gente que jogou, né? O Parreira chegava para mim. Marquinhos, ele nunca me chamou de Vampeta, né? Eu preciso que você me roube quatro bolas para o jogo. Se você roubar quatro bolas para o jogo, está formidável. Porque eu sei que você sabe jogar. Jogar, mas se você tiver uma perninha sua ali para tirar, roubar quatro bolas para o jogo, vai ser perfeito para você e para o Corinthians e para todo mundo. O Dudu, eu vejo o Dudu, acompanhando o Dudu na seleção sub-20, se o Dudu tirar uma mania de boleirão, que a gente fala na bola, que jogou de estar reclamando com o juiz, de estar apotando, olhando para a torcida, é um jogador que pode chegar à seleção brasileira. Claro. Tem toda a qualidade. E o jogo contra o Curitiba, no Brasil é bom que... Você pega o que mais... O último colocado, pega o líder, é laço. O Palmeiras foi jogar com o Curitiba e eu percebi o Marcelo que falou, não, começou o toquinho para lá o Rafael Marques, começou a querer dominar e virar e girar, porque o Palmeiras está dando uma colocação melhor. Aquela história que eu contei lá do bar, que eu falei que eu estava num bar, e a menina falou assim, pô, você parece aquele ator de Hollywood. Eu falei, quem? Pô, aquele ator americano lá, quem? Aquele que contra a cena com a loira. Eu falei, mas qual? O King Kong. Eu falei, ah, beleza, legal. E aí, o Palmeiras vem, dá uma arrancada, se você pegar o Palmeiras como eu estava na tabela, e dá aquela arrancada, e depois vem esses três jogos, e aí eu falei, pô, os caras estão achando que é o ator de Hollywood. Estava vindo como um ator simples, fazendo os resultados, depois tomou três laços, né, perdeu três jogos seguidos, e eu estava vendo o Marcelo, e é aquilo mesmo, tipo que o Rafael teve aqui uma vez com nós aqui, pô, bem, aí você acha que está confortável. É o conforto, né? O conforto aí vem, é menos três pontos. Aí eu falei, pô, até igual, pô, se parece o ator de Hollywood. Eu falei, pô, o Osório falou disso, Nú. O Osório falou disso ontem, né, na coletiva. Eu falei, pô, e na melodia, você parece o ator de Hollywood. Eu falei, pô, qual? Will Smith? É, João Travolta. Não, aquele lá. Fred Pitt. Fred Pitt. Não, aquele que está lá na torre, lá com a loira. Eu falei, mas, pô, o King Kong. Foi inteligente. Eu queria também destacar, eu estou vendo esses vídeos aí da torcida do Palmeiras, eu fui a uma churrascaria depois do jogo, e encontrei muitos palmeirenses, assim, porque a torcida teve uma participação muito importante hoje. Além de encher o estádio, como tem acontecido em outros jogos, ela hoje conviveu com uma virada do Flamengo, num momento difícil, né, vindo de três derrotas, e em nenhum momento vaiou o time, pegou no pé de um jogador ou do outro. Pelo contrário, a torcida continuou cantando, incentivando, eu acho que nos ajudou muito a reagir e a chegar, ajudou os jogadores, né. Tem sido legal, tem lotado o estádio. Isso é importante, eu acho que, é claro que em algum momento as coisas não saem, o torcedor fica bravo e vai, mas quando isso não acontece durante o jogo, aumenta a nossa possibilidade de reagir e de chegar. Bacana. Primeiro, a torcida foi brilhante hoje. O jogador vive isso no vestiário, Marcelo? Eu acho que no vestiário não, mas dentro do campo, quando existe uma vaia direcionada, ou uma vaia geral, aí o jogador sente. Uns sentem mais do que o outro, né, Bampeta? Assim, tem jogador que não sente nada e continua e vai, mas alguns jogadores assim, se abatem, aí apressam uma jogada, quer fazer algo diferente. Você nega até um passe a vez para o meu companheiro. Você sabe que o cara não vai. Não. Sabe que ele vai ser vaiado. Sabe que quando chega nele, vai, vai. Acontece isso. Acontece isso. Acontece. E o técnico, quando é chamado de burro, fica chateado? Eu acho que não, cara. Assim, é um folclore, né, esse negócio, é claro que o torcedor, ele tem as suas preferências, ele é movido muito por paixão, né. Às vezes se faz uma substituição, ele quer um outro jogador, mas o técnico, ele tem que ter a convicção daquilo que foi treinado na semana, do que ele tem. O ideal é que não seja chamado de burro. No Cruzeiro aconteceu esses dois anos e meio, até comentei sobre isso e nunca houve um momento de ter chamado de burro. Mas é um momento de insatisfação. Não é legal, mas assim, não pode mudar nada em relação a isso. É uma paixão do torcedor e você tem que estar firme ali nas convicções. Quando ele quer fazer uma pergunta para o nosso parceiro. Sábado, o Osório recebeu um gol legal, hein. Nem uma vai. Zero. Imagina. Chamaram de burro direto. Zero, 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 zero. Ao contrário. Eu estava lá no meio, nada. Zero, zero, zero. Eles xingaram um monte de jogadores para a gente que vai falar tema. Zero. Também a televisão estava com defeito, então. Porque eles querem burro, dá chuchu para eles. Zero. Eles estavam xingando muito o Tolói, o Centurion, o Ganso, o Michel Batts, o técnico em nenhum momento. E chamaram o técnico de burro. Eu não vi isso. Estava lá no meio, não vi isso. Só se pode ser a torcida lá que leva dinheiro. Então, sim. Mas a torcida, no meio de onde eu estava, não vê nada. Ao contrário. O cara conseguiu. O senhor foi no estado. De vez em quando eu faço essas coisas exóticas. Mas você foi disfarçado. Eu não. Não? Você foi assim, de Flávio? Mas eu vou disfarçar. Só se eu fosse abelhinha. Só se eu fosse abelhinha. Ele foi de abelhinha. Não, mas ali de abelhinha você ia chamar muita atenção. De bambi você já não chamaria tanta atenção. Nós estávamos falando aqui sobre esse negócio de jogador sentir ou não, né? Vaia, na verdade. O treinador chamar de burro, aquela coisa toda. Mas tem o lado de... É claro que quando você faz uma substituição, você faz com a intenção de que todas dêem certo. Que mude o jogo, que resolva o teu problema. Que aquilo que não estava sendo feito, passe a ser feito. Tudo isso é verdade. Mas o jogador entra e faz um gol. Você faz a substituição, o jogador entra e pumba, faz o gol. Isso aconteceu algumas vezes com o Cristal. Cristal. Você chamou o cara... Cristal, estou aqui, professor. Entra lá e pumba, faz o gol. O que você sente, na verdade? O que você sente? Tem um sabor especial? O que passa pela tua cabeça naquele momento? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Realmente aconteceu, principalmente com o Cristaldo, algumas vezes. É interessante essa participação do Cristaldo, que quando ele entra, você já espera. A torcida já espera. E o torcedor já espera, porque aconteceu várias vezes, né? Não foi uma vez só, numa coincidência. Parece que ele vai acreditando muito o poder da mente e se coloca bem no campo, né? E foram, pelo menos, uns quatro jogos que aconteceu. Olha, o que eu sinto não é uma valorização individual. O que eu sinto é que, realmente, o sentido de grupo é importante. O jogador do banco pode resolver. Ele tem que estar ali com o olho brilhando e preparado para entrar, para resolver. Então, quando você faz isso com a intenção de melhorar o time, de trocar uma peça que está já desgastada, um jogador que já está... Então, é uma satisfação, sim. Mas é uma satisfação maior no sentido do grupo. Ela fala, pô, posso contar com o banco. Quando olha para o banco, assim, a melhor coisa para o técnico é o jogador olha, sou eu? Sou eu? Pô, cada um quer entrar, né? Ela está meio desanimada aí, a tristeza. Tem um foto atacante para você no banco. Pois é. Nós temos ali, pelo menos, quatro atacantes de área. Aliás, é a pergunta que eu tenho para fazer, Flávio. O Flávio já falou para eu fazer a pergunta e é justamente o Alexandre Cristilo. Pergunta seguinte, Marcelo, competentíssimo Marcelo, boa noite. Como que você vai administrar a situação de ter quatro atacantes com condições de serem titulares na mesma posição? Pois sabemos que, apesar das entrevistas dos jogadores, a disputa existe e pode rachar o grupo. Como que você vai administrar isso? E se essa disputa tem algo a ver com as últimas derrotas? E também muita gente perguntando sobre a ausência do Gabriel, como que você vai lidar com isso também, que está prejudicando o time? É, não tem nada a ver com as derrotas, não. As derrotas foram por outros motivos, uma desatenção, um momento que a gente não decidiu o jogo, que tinha a bola, a chance. Às vezes, num jogo de futebol, você vai ter quatro, cinco chances, mas tem dia que vai ter duas. Então, você tem que estar muito preparado para fazer o gol. E quando eu cheguei no Palmeiras, o grupo do Palmeiras já estava formado. E havia uma ideia de emprestar o Leandro Pereira e estavam negociando o bairro para chegar. Alguns times queriam o Leandro, só que no primeiro jogo o Alexandre machucou e o Leandro fez um bom treino. Então, a convicção do técnico, ela é formada no treinamento, na preparação. Você vai ali, percebe o jogador muito bem. E aí, eu coloquei o Leandro, ele encaixou muito bem, é um bom jogador, é um jogador que sabe fazer gols, que tem uma movimentação boa. E eu administro isso da seguinte forma, conscientizando que a gente precisa de um grupo grande mesmo. Daqui a pouco, um deles machuca, o Barrios vai ser convocado para a seleção, o Alexandre não pode jogar na Copa do Brasil. Então, precisa daquele jogador que está fora, se preparar para entrar e entrar bem, porque certamente vai precisar. E tento ser coerente, né? Tento ser coerente de colocar os jogadores, rodar um, rodar outro, mas é possível que em algum momento um grande jogador vai estar fora até do banco e certamente ele não vai ficar feliz com isso. E o Gabriel faz falta? Como que você acha? O Gabriel faz muita falta, sim. É claro que a gente não vai ficar pensando no Gabriel o tempo todo. Ele está fora, não vai voltar num tempo curto. Mas ele faz falta porque ele tem essa característica que nós falamos aqui anteriormente. É um volante que marca e é um dos caras que mais rouba bola no Brasil e sai para o jogo também. Ele tem muita dinâmica de jogo, ele sai, movimenta muito, faz o time jogar. E tirando o Gabriel, eu tenho o Amaral e tem o Girotti, que são mais primeiros volantes, mais fixos de marcação. E tem outros, quando põe o Robinho, por exemplo, que são jogadores mais... mais leves, que saem bastante, mas perde um pouquinho na marcação. Falamos dos atacantes do Palmeiras e o nosso craque e tororó de hoje é um atacante do Palmeiras. Exatamente o Alexandro. Que partida fez hoje o Alexandro? Craque e tororó do Palmeiras. Apareceu, destacou-se, preparou bola, fez gol. Realmente muito legal. É um cara bacana, um cara que a gente tem o maior respeito, a maior admiração. Chegando agora no Palmeiras e mostrando força. O nosso craque e tororó de hoje é o Alexandro, que chega no Palmeiras e chega muito bem. Ok? Bom, depois... Você está falando no Alexandro, eu vou perguntar para o Marcelo, o Lucas Barrios não quer mudar o número da camisa, não? Na verdade, eu nem sei o número da camisa dele. Ele está usando o número 10, que por coincidência é do Valdívia e já foi para o departamento. Eu acho que o senhor estava saindo no mesmo período, apesar dele ser atacante, eu acho que isso importa pouco, não importa pouco. Quem não está gostando que ele use a camisa 10 é o Valdívia. Ele deu uma declaração dizendo que se incomodava em ver, imagina, a camisa 10 com o Barrios. Aí eu fiquei pensando, imagina que o Ademir da Guia passou pela camisa do Ademir, vendo o Valdívia usar a camisa 10. Mas, quer dizer, o cara não está no Palmeiras mais, está pentelhando o Palmeiras. Quer dizer, a família também participa na rede social pentelhando o Palmeiras. Sabe o cadáver em sepulto? Não, mas... É isso que acontece, eu acho absurdo isso. É igual corno, cara. Corno, corno, corno. Corno quer vingança. O que é isso? O corno quer vingança. Corno quer vingança, cara. Ele chegou com o apetite. É, mas eu estava... Eu estava arrumado. Achei que eu estava sozinho no programa. Não, mas está igual corno, né? Corno fica desse jeito, cara, que é vingança. Do Cristaldo, né? Ele entra, entrou contra o Cruzeiro, primeira bola já. Parece o Fedato dos anos de hoje. O Joel Santana foi assumir o Bahia, né? E o presidente Paulo do Maracajá, e o Fazendão é lá embaixo, né? O seu treinamento. E o Joel... Não, quero ver o treino de cima. E tinha um Reinaldo Aleluia, para lá, para cá, para lá. Pô, aí o Joel falou, atacante interessante. O Maracajá falou, não vai que é azarado. Você está fora. E aí o Joel falou, o que é que todo treinador sabe? A dirigente não sabe nada. É que pagar é o Cristal Cruz. Domingo, Bavi, na Vultinoba. O Joel se apresenta na quinta e já pega um Bavi. Bavi, vitória 1x0. Levou o Reinaldo Aleluia para o banco. Olhou. Foi, ela foi. Falou, vamos botar o Negão. O Negão fez uma fumaça no treino. Quando ele falou, vem Reinaldo Aleluia, vitória 2x0. E falou, será que... Quando foi substituir, vitória 3x0. Acabou. E essa mística da mística, ele está no jogo assim, ó. Está ruim. Falou, pô, isso aí entra e faz, né? E o Reinaldo Aleluia acabou a carreira. Gente, ó. A conversa está muito boa, mas nós temos que liberar o Marcelo Oliveira. Claro, nós vamos falar do Turismo, vamos falar do São Paulo. Marcelo, obrigado por atender o nosso convite. Marcelo teve a parada, levantou o superceiro. Foi direto para o jogo. Muito legal a gente ter, pelo recebido aqui. E Copa do Brasil, para a gente finalizar, qual é a sua expectativa? Talvez, dois jogos com o Cruzeiro e o jogo contra o Atlético no meio, né? É, a expectativa é muito boa, né? É difícil esse período agora, já com os times da Libertadores também, vão ser confrontos equilibrados e a gente tem que criar uma estratégia específica para a Copa do Brasil. Confronto aqui e lá, né? Importante esse primeiro jogo. Aí que o eleco vai te ajudar, né? É, eu acho que a gente aposta muito o eleco de qualidade semelhante do São Paulo e numeroso, né? Então, se um outro jogador que esteja mais desgastado ou por questão estratégica mesmo, a gente pode trocar mantendo a base do time, né? Não vou trocar todo mundo, porque a gente pensa que é muito importante a Copa do Brasil, assim como o brasileiro também. Nós vamos com tudo aí para tentar avançar. É um mata-mata, é um brasileiro, é um mata-mata, né? É, só que como o regulamento é diferente, tem que estar muito atento a essa questão do gol fora, de fazer o gol em casa, de fazer o resultado. Você gostou do regulamento, essa mudança do regulamento? Agora vocês vão disputar, depois vai haver um novo sorteio para fazer uma remagen... Um remanejamento, né? Remanejamento. Remanejamento. Isso aí, pronto. Vai ter um novo sorteio depois dessas oitadas. Porque antes era por questão técnica, né? É por Chaves, né? Assim, eu acho que ele não influencia na parte técnica, não. Nós temos que estar preparados para todas as situações. São 16 times, a fase 8, né? Quer dizer, um caminho curto aí. E o brasileiro ainda tem um segundo turno todo. Então, é um caminho curto, interessante, que a gente precisa ir com toda a força para tentar conquistar. Eu acho que seria importante. Então, com um brilho nos seus olhos, eu já percebi que o Palmeiras vai encarar a Copa do Brasil. Obrigado, viu, Marcelo? Foi ótimo te receber aqui. Obrigado. Manda um abraço para todo mundo lá, para o nosso querido Alexandre Matos. Eu falo com o Alexandre só por WhatsApp. A Anessa está até escrito lá. Só por WhatsApp. Tá certo. É gente na melhor quantidade. Muito legal. Manda um abraço para ele. Parabéns pelo grande trabalho no Palmeiras. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de falar aqui do nosso trabalho. Já queria ter vindo bem antes, né? Como nós falamos aqui. Já o conheço há tantos anos. E estamos aí à disposição. E muito legal esse bate-papo aqui com vocês. Pessoas experientes. Vampeta está indo muito bem. Além do entendimento da parte do futebol, ele ainda solta aí umas histórias bacanas. E nosso amigo ali também, que é fenomenal, assim, tem uma facilidade. Marcelinho. Bacana, bacana.